Fala galera, Bruno Silva, Mr. Paraíba CNB 2024. Tenho 33 anos, sou formado em Educação Física, Personal Trainer, Coach de CrossFit e empresário no ramo fitness. Eu sou um carotamente extrovertido, gosto de viajar, gosto de conhecer novos lugares, gosto de praia, gosto de cachoeira, gosto de treinar, tanto CrossFit quanto musculação. Representei a Paraíba no Mr. Brasil do CNB 2020, o que me deu a oportunidade de representar o Brasil no Mr. Global na Tailândia. E agora tive a oportunidade de representar mais uma vez a Paraíba no Mr. Brasil CNB 2024. E eu espero que com essa bagagem que eu adquiri, eu possa trazer o Mr. Brasil para a Paraíba novamente. Valeu!